Fala embaixadores, como é que vocês estão? O embaixador está ali descansando, acabamos de dar banho nele. Vou aproveitar esse tempo aqui para mostrar para vocês como é que funciona a baia de um cavalo. Como você tem que fazer a baia de um cavalo. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que vocês querem que a gente traza aqui de conteúdo para vocês, tá bom? Estou aqui na portinha da baia do embaixador. Vou explicar para vocês exatamente como que funciona, tá? Então, essa aqui é a baia, a gente fez de madeira aqui mesmo. Passamos esses arames aqui, o embaixador está ficando grande e pode acontecer dele agarrar a mão. Então a gente vai mais para frente até fazer esse vídeo talvez, botar uma mangueira aqui que aí evita dele se machucar, talvez agarrar a mão aqui, tá bom? Vamos falar da estrutura da baia. Então é 4x4, a gente fez de madeira, a gente aproveitou esse telhado aqui que já tinha do lado da casinha de ração. Tem essa porteirinha aqui que fica ao lado. Tá bom? Vamos falar primeiro da forragem. Aqui a gente usou pó de serragem, a gente usou grama que o Romualdo corta aqui mesmo, da propriedade acumula, a gente bota aqui. Então a gente usa basicamente isso. É qualquer coisa que fique confortável para o cavalo deitar e descansar. Basicamente é isso aí. É importante sempre estar limpando, então todo dia o Romualdo limpa, limpa o cocô, limpa o... Tira a parte que ele fez xixi em cima. E é isso, basicamente isso. De forragem não tem muito mistério não. Aqui o chão é de cimento, tá vendo por baixo? Vocês podem ver. É de cimento. E por cima a gente põe a forragem e vai limpando sempre. Sempre limpar. O importante é esse cavalo ficar confortável. De estrutura, o que a gente pode falar aqui? Tem que ter a porteira, obviamente... O que é o mais importante aqui que todos os criadores falam? A parte de volumoso ficar na esquina contrária da parte de água. Vamos ali mostrar a parte de água. A parte de água fica aqui. Você pode usar qualquer recipiente para colocar água. O que a gente fez aqui? Comprou esse bebedouro que é um bebedouro automático. Tem que ter uma boia aqui, assim, ó. Então sempre que o embaixador bebe aqui, vai zoziano, tá vendo? Sai pra lá, ó. Vai zoziano e ele enche automático. Então cada um um canto. Um canto oposto, o de volumoso de água. E aqui um tamanho ideal que caiba. Uma quantidade que o cavalo vai comer aí por refeição. Importante a gente sempre lembrar, a gente vai falar de volumoso aí talvez também, de capinha, etc. Volumoso ou feno. Nunca deixar o que sobrou do capinha aqui no coxo. Porque pode ser que ele fermenta, estraga, se o cavalo comer pode dar cólica, etc. Então sempre, mexer, sempre tirar os restos que o cavalo deixar e observar se tá fresco. Aqui tá fresquinho, acabou de cortar. Todo mundo pergunta dessa pintura aqui. Essa pintura foi meu pai que fez. Editor, põe meu pai fazendo a pintura aí, por favor. Ficou muito legal, cara. Isso aqui é exatamente as manchas do embaixador. Ele tem esses rodopios que a gente chama, né? Todos esses rodopios aqui a gente fez questão de fazer igualzinho. A máscara lá, o rosto. E aqui tá o Instagram dele. Inclusive, segue ele lá no Instagram, no TikTok. Ah, isso aqui é a data, a data que meu pai fez. Foi 9 de 5 de 2020. É a data que ele pintou. Bom, chegamos no final de estrutura da baia. No canto de cá, só relembrando. Água tá lá no canto oposto do Volumoso. E aqui a gente fez uma divisãozinha pra colocar ração e sal. Ô produção, vamos fazer um vídeo mostrando o trato do cavalo. Bora. Isso aqui que tem que comer aí. Fechou. Manda a galera comentar aí pra eles... Pra ele aqui. Pode falar, pra calcular a quantidade que o cavalo tem que comer de ração, etc. Falar de suplemento, etc. O que você acha? Da hora, vamos fazer aí, ué. Comenta aí o tipo de vídeo que vocês querem que a gente faz. Se vocês querem esse vídeo falando de trato de cavalo. Tá bom? E... Acho que eu vou deixar o final. Rar uma vez é um ano, várias vezes sou eu.